Como é que é, meus amores? Está tudo bem com vocês ou não querem dizer aos Henrique? Bem-vindos à segunda parte de 6 partes do testemunho, tanto de donos dos restaurantes, como dos empregados, como do próprio Ljubomir, sobre tudo o que aconteceu em 4 anos da Pesarela da Cusinha. Começa por arrebentar as pessoas e o like, subscreve o canal para fazeres parte dos mais de 100 mil, sim, já somos mais de 100 mil a acompanhar este canal, embora, vem daí e vamos ver o que é que vai dar esta segunda parte. Bora! No início fiquei chocado um pouco com o panorama de restauração nacional. Não posso dizer chocado porque acho que o panorama que nós temos existe em mundo inteiro. O que nós procuramos são de facto estes restaurantes que precisam mesmo de ajuda. Se nós olharmos para os bons restaurantes, para os restaurantes médios, restaurantes com grande sucesso, acho que o mundo ficava surpreendido com o panorama que Portugal tem. Bebo água, amiguinhos. Muito importante, bebo água. O barmácia estava muito em baixo e o chefe vai dar uma alfada de ar fresco, muito, muito grande, o barmácia. Precisava de muita ajuda, o barmácia. Não estou nada a arrependir de ter entrado porque foi maravilhoso. Ah! No episódio passado, quando eu perguntei quem era este homem, é o dono do barmácia. Olhem a diferença. Isto foi o que nós vimos no episódio. Há dois episódios atrás que a gente viu. Há cinco dias atrás estávamos a assistir isto. Há cinco ou seis dias atrás estávamos a assistir a isso. Isto é o dono do barmácia. Olhem a diferença. Não estou nada a arrependir de ter entrado porque foi... Que aspecto tão bom que o homem tem, que o João tem. É uma pessoa completamente diferente, guys. Parece que ficou mais novo. Foi maravilhoso. E resultou 100%. Caraças! Este restaurante hoje está a correr maravilhosamente. No verão foi uma formação muito grande de clientes. Este inverno também tem sido. E tem sido maravilhoso. Para a ajuda dos chefes, isto subiu muito. Muitos clientes, muitos. Caraças! Foi malta que soube aproveitar. Tudo o que andou à volta e não só parte polémica. Ainda não encontrei nenhum produto fresco. Mas deve aparecer. Olha bananas. É a única coisa fresca. Isto daqui diz que é acífico porque não diz pacífico. De molhar. Deve ser uma coisa semelhante ao bacalhau. O peixe que nós tínhamos era congelado. À meia comprávamos fresca, mas depois não se vendia e tinha que se congelar. E tudo isso mudou. Agora não temos cá nada disso, não é? É mais à base frescos. Os hambúrgueres maravilhosos. O hambúrguer de maravilha. Que já não é. Isto é muito da Bia, meu. E ela cozinhava bem, meu. E ela cozinhava bem, Bia. Implantámos-me mais a emenda que o chefe pôs. Tenho muita coisa que o chefe ensinou. E mais de meia dúzia de pratos, porque nós já tínhamos. O mais importante, importante que mudou foi o joão. Caraças, meu. Que feliz que eu estou e com o tempo, meu. Olha a diferença da pessoa. Deixei-te participar um bocado aqui no... Portanto, na orgânica do restaurante. Dava negativo. Ter uma depressão, não queres nada. Estás sozinho e não ver nada à frente. E foi bom ter acontecido, porque mudou muito a conhecimento. Caraças, é outra pessoa, meu. Brutal. Consegui dar um pouco a volta, talvez com a ajuda do programa. Porque incentivaram-me a trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar. Só que a vontade era pouco. A vontade era fugir. Fugir daqui. Este dia estou consigo, nunca vi um sorriso na sua cara. O que se passou nos últimos tempos consigo? O que se passou nos últimos tempos comigo? Tive um problema, talvez, de saúde. E fui-me um bocado abaixo. Terei um bocado em parafuso. E é difícil, às vezes, sorrir. Não sei. Deixei de ter ação. Deixei de ter reações fortes, como eu tinha. Agora, não. Eu sinto-me lento. Estou a dizer, acompanhamento. Estou a dizer, mal indicação. E são coisas que demoram um bocado de tempo. Consegui dar a volta. Deixei os fármacos todos. O trabalho foi a melhor terapia que eu tive. Só a ver no trabalho. E continua. Estou tão feliz. Que bom, João. Que bom, meu. Saúde. E uma farmácia ter sucesso. Esquece. Eles todos os anos mandam-me prendas de Natal e todos os anos vão festejar os anos deles dentro do meu restaurante. Eu ter posto-lhe num psicólogo, eu estou tão contente. Ele está outra pessoa. Está lindo. Está lindo. Como é? Está lindo. Parece 20 anos mais novo, pá. Era outro João que começou a viver mais intensamente. Há uma coisa muito importante. Um compromisso que eu cheguei com o João. Eu gostava mesmo sem ser eu a dizer-vos isso. João, que vos diga o acordo que nós chegamos e vamos cumpri-lo e qual é o futuro. Estamos muito tempo com mudança e a mudança tem de partir de mim, a vontade tem de ser minha. Tenho de ouvir em vocês, ouvi-los demais e dar avante a aceitar mais as vossas ideias. Não sei só em pensar só por mim, me prometo a tentar ser o público mais aberto com vocês, no que eu tenho decidido, porque tenho fechado um bocado. E acho que vou conseguir. Vai correr tudo bem. O mais importante é que ele não vai tentar, ele vai fazer isto. O mais importante disto tudo é que o João comprometeu-se comigo, que a partir de hoje é um novo dia de vida dele e um futuro. O meu pai voltou a ser aquilo que era antes da doença, muito bem disposto, dinâmico, com vontade de trabalhar. E recentemente ganhei também uma namorada, que entretanto se juntou aqui a nós. É a Laura. Eu gosto muito dela. Já te veste a alguns bares? A trabalhar? Sim, a experimentar nada. Sou aqui? Só aqui. A tarde não tenho nada. Ok, sem tu perceber, vou dar uma namorada. Ok, amanhã. Vais para uma formação dos coquetéis, está bem? Quando o chefe me disse que eu ia ficar em carregue do bar, senti que era a minha responsabilidade. Tenho um pedido para vocês os dois. Estou a história de superação brutal, não? Já há um ano. E eu preciso de vocês. Quero que lhe ajudem a tê-la a recuperar e estar 100% bem. Por isso que quero vos ficar dentro. Por isso é que mandei para uma formação, está bem? O João Pedro ganha hoje, eu gosto. O João Pedro gosta disto. Acho que vou ter uns seguidores, porque gosta, ele gosta disto e só tem a aprender. Hoje vende-se muito mais prátis do que o chefe de cá esteve e pronto, isto está em alta. Desejo-lhe tudo bom no mundo e que acho que ele de qualquer dia deixe de ser cozinheiro e passa a ser uma estrela de cinema, da televisão na hora. Ele nunca vai deixar porque ele gosta, ele gosta é de cozinha, não gosta da televisão. Ele gosta é de cozinha. Assim, assim, assim. Olá, chefe. Olha, tenho que estar a gostar muito dos programas, mas acho que está a ser um bocadinho mole. Esse coraçãozinho de manteiga a derreter. As pessoas depois fazem com que o chefe fique muito mole, muito mole. Eu não estou a gostar. A Bia mandou dizer que eu estou muito mole. Pois estou um bocadinho. Tem que ser, Bia. Todos nós mudamos, pá. Estou no meio, pá. Onde é que apareces cá? Olha-me estes dois. Ele está com tão boas peças. São 30 quilômetros nessa moto. Tens-se um quarto de hora, pá. Vem cá ver um copo. Não te ver os pneus. Um grande abraço, pá. E comer um pedido à portuguesa. Sim, gosto de pedido à portuguesa. Vem cá amanhã que eu estucco de carne, pá. Então, boas peças. Com este teucco de carne, muito bom. Adorei. Vem cá amanhã com este teucco de carne. Tudo de bom. Tudo, tudo, tudo. Que história bonita, meu. E muita saúde. Beijinhos. Obrigado por tudo. Obrigado por eu ser a pessoa que sou hoje. Miram, era só aproveitar. Era só aproveitar aquilo que o chefe fez. Ser humilde. Assumir que tem problemas. Ele que não percebe de restauração, da cozinha, ou o que é que sais. E as coisas evoluírem. Brutal, meu. Que história, meu. O lodo é um sinónimo de perca de todas as noções dentro de um departamento de trabalho. Ou seja, qualquer secção da cozinha. É quando entramos literalmente no lodo, tentamos andar e não conseguimos sair-o dali. Eu adoro o lodo. Ó, Lúcio, anda cá. O que vais fazer, vais agarrar no panume e limpar as bancadas todas, já. No início que a gente começou a ouvir, pensávamos que este rapaz tinha problemas de material. Não, era diabetes, irmão. Era diabetes. Dá para fazer isto tudo. No panume, dá-os a usar ou limpar isto tudo. Dá-me ficar tudo bonitinho. David, estou sempre a limpar as bancadas. É, vai. Eu sou isto. Agora eu já limpei muitas. Eu já limpei muitas. Já limpei mais do que eu, de certeza. Eu sou da série, David. Não, não sei se eu não consigo. Por favor. Estão cá para fazer o comando. Não deixe cá-me da cabeça. Estão cá para mudar o comando. Dica-me uma conversa. Eu vou achar-me que todo mundo tem desfecho já. Ó, Fanda, eu tenho que ir lá fora, David. Com licença. Vai lá, pode a cabeça. É, já. É, já. Algum falta da... É que esta merda é 20 segundos. Fazem problemas de merda onde não há problemas nenhum. Eu lipo as bancadas, c******. Eu lipo as bancadas. Eu lipo as bancadas e faço o comer. Consigo fazer. O lodo, desde que seja controlado, até gosto de impô-lo na cozinha. Porque consigo captar mais tensão a todos os meus cozinheiros. Portanto, tu vais ficar ali, empratar a comida, ok? Ler os tiquets e organizar toda a gente. Demorei anos a aplicar isto. E usei. Isto tem alguns programas. A técnica do lodo, por uma questão dos meus hábitos, trabalhar com os meus cozinheiros nas cozinhas. E todas as vezes que tentei aplicar, aplicar isso... Resultou. Deu merda. Ah, deu merda. Era o ponto deste bife. Ah, aplicar um lodo. Para levar as covinhas ao caos. Vem cá até comigo, se faz favor, pá. Não ouvi, desculpa. Agora o clipe vai ficar à espera. Mais de 7 minutos ou 8 para o bife ficar bem passado. E tem-me a fazer quase meia hora, pá. Não tenho bicos suficientes para isto. Senhora do mundo, talvez aceites uma lasanha, um torcalone ao formos. Vai ser um caos, já estou a ver. Limão, por favor. Que ainda somos criados de vocês. Oh, tadinha. Ai, minha mãe, que lodo. Tadinha. Mas vou matar o elevator, pá. Pá, peço desculpa. O que eu preciso é ter um pouquinho de paciência para ele e seguir os conselhos dele. Porque eu acho que há muita gente que não se vê. Hoje sou eu que mando aqui na cozinha, ok? Tranquilo. Vias-te-me avisar? Não vi. Então, como é que eu sei que tenho que cozinhar para ti? Protege-se a tua casa. Entras-me para dentro da cozinha e dizes Chefe, tens tudo? Tenho ou não tenho? Ok. Tu não fazes puta da ideia o que é que eu tenho e o que é que eu não tenho. Carro, porque é que vamos servir? Volta para cá. Não te vés embora. O que eu quero é que tu me digas Chefe, eu sei o que estou a fazer e não é virar as minhas costas porque eu estou a falar algo contigo. Tu és o gajo. Tenho que prender essa casa que é tua. Isto foi o primeiro restaurante. De repente tu paras e tens pessoas tão assim. O quê? Calça-bote. Galochos daqueles grandes que eu comprei. Está aqui a minha mão. Sai de merda, se achou? Tens que começar a cozinhar. Eu sou assim, não me aguento. Às vezes não resulta técnica, obviamente. Não sou rei do mundo. Mas atrás-me assim o serviço, meu. Estou a dar 50 de uma vez? Chegaram todos de um autocarro largados aqui em frente do restaurante? Não entres lá em cima. Não entres lá em cima? Por quê? Porque ele... Ah, isto era os pais da moça. Era o pai das moças. Hoje quem manda sou eu. 50 pessoas das-me de uma vez? Não dá mês a oito? Passas mês a oito para eu preparar. Não estou a fazer um casamento, homem? Não. Estou a abrir um restaurante? O serviço é de fazer. Mas é diferente de onde? Tu percebes uma coisa de serviço de onde, c******? Não, não é uma mesa cada vez. Não é uma mesa cada vez. És tu que criaste o conceito nisto? Não é uma mesa cada vez. És tu que trouxeste esta merda para funcionar hoje? Não. E vais-me explicar a mim como é que vai funcionar isto? Não. Vais? Então explica-me. Porque eu sou um burro do c******. O que é isto? É tudo num papel? Três mesas? Cada mesa um papel. Sei lá eu o que é que me estás a dar. Malta, começa já a bombar que isto vai estar no lodo do c******. É muito mais fácil dizer não há de que ir ver-se-á. Eu também não sei se é porque não sei o que faço essas coisas. Ah, Paulinha. Ah, mas não tem mal nos meus olhos para ir ao congelador ver-se-á. Tenho. Mas quer continuar a responder, Paula? Estás a chorar porquê? Explica-me porquê que estás a chorar. Estou a ser um filho da... Ou estou a tentar até ajudar a ensinar? Este moço foi outro. Porque eu tinha problemas para caralho. Estão a ouvir os dois? Sim. E tu, esteja mais atencioso. Vou falar contigo. Estás a tentar ser uma barata tonta aqui e tapar tudo. Ele está a tentar mandar bitaxe e isto é um caos, no geral. Põe-te aqui. João Dias, larga a puta da câmera, meu. Dá o serviço, meu. Só o sabor. Um operador de câmera, c******. Vês o homem nervoso? Vês o homem estressar? Vês o homem responder? Está dois gajos a filmar. É um país verde, c******. Tu continuas a ser um porco do c******. A tua tábua está mais c******, meu. De caminhação. Sanita depois de c******. Isso é kitchen, cara. Isso não é jungle. Isso é kitchen, cara. Isso não é jungle. Isso é um restaurante que era só estrangeiradas. É uma cabaiada. Vês falar, pô. Tudo arde. Sim, chefe. Sim, chefe. Não gosto de nada que me estresse. Não gosto de que as pessoas... Não, Manoel. Manoel, hein. A uma. À puta pé das merdas. É o ovo que vamos mandar ao cliente, é isso? Sim. É isso? Não. Com certeza? Vocês estão num lodo, né? O que nós hoje fizemos foi um desirrasco. Nenhum moço trabalhava na cozinha da rapariga que queria comer com as mãos. Uma merda. O primeiro dia à noite que ele esteve aí, por exemplo... Ora cá, Átia. ...que começaram a chegar pessoas para comer. E que ele foi para a cozinha para me tentar ajudar e eu só... Eu não fazia nada de jeito. Eu nem sei o que é que estava bem a fazer, muito sinceramente. Vamos dar o dobro do trabalho que nós queremos. E se tu não ajudas nesta merda, isto não vai para o lado nenhum. E tu é que és o responsável. Tu é que és o dono da casa, és o marido dele e tens a ajudá-la. O chefe é direito. Pode ser um bocado bruto, mas aquela brutalidade quer significar algo. Eu adorava que as pessoas aprendessem a palavra de nós de muito calmamento. Mas a maior parte das pessoas, neste caso de hoje, aprendem só a pancadas. Na beira, que foi no fundão, exatamente. Aí fiquei mesmo muito ofendido com o dono do restaurante, porque tratava mal a mulher. De facto, era muito falador e não permitia sequer... Quer dizer, tratava mal. Não a respeitava, ele nunca a tratou mal. Não a ajudava. Que estava-se da mulher, que a comida estava atrasada, que estava tudo mal. E ele não fazia nada. E ela levava os filhos para a escola, voltava para a cozinha, fazia sozinha a copa, ia para a mesa ajudá-lo. E ele nem uma sangria sabia fazer sequer. E tinha uma empregada para ajudar a ele e ela não tinha ninguém para ajudar a nada. E aí foi chocante para mim, relação humana. Após o término, houve uma afluência a nível de pessoas, de todo lado. Pessoas que, se calhar, normalmente não vinham cá. Para mim foi bom. Pois assim, naquele momento é que eles vinham conquistar clientes. Olhos aos caldos e essas coisas. Por acaso, fazemos isso atualmente? Tem alguns pratos que ele nos ensinou também. Continuamos com alguns pratos. Metemos pratos tradicionais, a chanfana, a espetada, o empadão de cordeiro velho. E temos o peixe rei, que eles gostam muito. Eu tentei aproveitar ao máximo os ensinamentos, obviamente. Farinha para as iscas que eu tinha te falado, ok? Vou pôr o tomilho em pó, vou pôr alho em pó, vou pôr um pouco de coentos em pó, metemos o sal aqui dentro. Seja o que for, tempera sempre a farinha. E isto é fundamental. É para a farinha ter um gestinho, para a farinha ficar com um gestinho. Olhos marinhos. Escuridade e isso ajudou-nos muito. Vamos hoje tentar fazer uma coisa que vocês não faziam até hoje, que é a organização, ok? Tu não sabias metade de coisas que passava, tu mudavas os nomes das mesas e números como te apetecia. E isto não pode mais acontecer, ok? Os nomes das mesas eram... Rua do Tinto Bravo, Rua do Peixinho, eram nomes das ruas as mesas. O número de uma mesa interior é igual. E todos nós sabemos qual é a mesa, quem é o cliente, onde é que ele está sentado. Basicamente, foi tudo bom, porque foi uma aprendizagem. Apesar de ter sido assim, pronto, que é sempre duro. É um bocado duro que uma pessoa nunca está à espera de ouvir aquilo que não quer, não é? Isto é como um amigo. Diz as coisas que não quer. Nunca metes isto com frente do cliente, congelo cada e entrecaram. Estás a gozar comigo, não é? Uma coisa especial, diferente, não é isto. Isto é bater dinheiro em cima do cliente. Eu quero é uma coisa especial. Se eu estou a fazer uma comida com a tua mulher especial, todos dedicados, estás a fazer a mesma merda que fazes todos os dias. A tua sangria que fazes desde sempre, é mal feita. Por isso, traz-me a fruta, se for o sabor, o que tiveres, vamos fazer uma sangria. Eu comecei a fazer sangria, aprendi a fazer uma. Como aprendi a fazer outras coisas, pronto, e isso tudo é enriquecedor pessoal e profissional. A nível de pratos, funcionamos com pratos mais fáceis de enviar para o cliente, pratos de tacho, e agora nesta época está mais fraco, funcionamos com tudo feito na hora. Temos mais gente, temos que contratar mais pessoas para virem trabalhar connosco. Não podemos trabalhar assim, ok? Agora, tens uma batata, duas, três, quatro variedades de batata, sozinha na cozinha. Qual é a batata que queres dar hoje? Queres dar esta ou queres dar esta? Não, depende dos pratos. Para o bacalhau, querida, batata é batata. Pronto, ok. Esta cebola toda, precisas? Não, vamos meter aqui nos dolbons. Bora. Vamos organizar a cozinha dois minutos. Aí para dentro, bora. Paramos os dois. Vemos alguma diferença? Sim. Há uma coisa que me disseste. E esta época, de causa do teu filho, há outra coisa que me disseste. Querias melhorar a qualidade da vida. A tua vida não vai melhorar se tu não tornares uma cozinheira. Aquilo tu não és. E tu sabes que não és. E o senhor quer que eu estou cá para te ajudar, ok? E sou assim que conseguimos organizar a vida, querida, está bem? Vamos trabalhar juntos? Bora. Bora. Tentei ser mais organizado. Foi duro. Tanto é que agora consigo ser o mesmo. Tens de perceber uma coisa. Não foi fácil. O serviço da restauração é uma coisa que obriga a dedicação, um tempo que nós precisamos gastar. O estudo, todos os dias melhoramentos e regras diárias. Tu não tens nenhuma destas. Supostamente és um homem de família, devias saber fazer esta merda toda. Deixaste aquilo todo na merda. Não consegues ver que estás a escravizar a tua mulher. Este restaurante, com condições que tem aqui dentro, com a menta que tem, e é uma escrava exaura que está aqui a trabalhar, ok? Isto nunca vai dar certo. Tu já não consegues comunicar com ninguém. Qualquer coisa que eu quero ajudar, ela já não deixa. Já está a baixar o bico, aumentar o bico, pôr a carro, tirar a carro, fazer aquilo, fazer isto. E eu cozinho não é isto. Tu não vai conseguir trabalhar em equipe, pô. Agora, neste momento, já estou há tanto tempo a trabalhar sozinha que, sim, é automático, com colegas a mim. Tanto numa cozinha com paixão, que eu quero cozinhar quando faço a comida para dar prazer aos outros. E isto aqui, o que acontece, não há prazer para ninguém. É foda-se. Salteia, grelha, tem que sair. Porque ela está na merda. Não tem outra hipótese. Sim, mãe. Oh, Daniela, podes dizer à mãe para virar com o menino esta noite? Ok, vou lá, Daniela. Tchau. Vai lá. Calma. A Cátia trabalhava muito e continuámos a trabalhar. Só que agora continuámos. Não continua. Eu agora também estou envolvido. Um dia por outro, para ela descansar, trocámos. Fazemos o eu vou. Agora estou na fase de aprendizagem da cozinha. O Hugo agora é capaz de ficar sozinho na cozinha. Precisa de empregados, cara. São os dois batatas, legumes, molhos. O Dom Diniz, o que me deixa muito feliz, é o que o marido passou a respeitar a mulher, não é? Me deixa muito feliz. É que ele vai vir também para a cozinha para sentir o que é que é a vida dela. Porque foi no programa o que eu tentei fazer, é dar-lhe 40 quilos de cerejas para descaroçar, para ele perceber qual é o trabalho dela. E acho que aquele momento deve ter ficado para o resto da vida. Já não sabia onde é que pôr o caroço, onde é que pôr a cereja. Já estava a dar em maluco. Por isso deixa muito feliz, porque ele vai também para a cozinha ajudá-la. Deve ter tornado o homem muito mais humilde. E é esse que olha agora a comida como olha para a mulher, garanto o teu. Com cuidadinho e amor, que era um machista de merda. E fico muito feliz e dou-lhe parabéns para continuar assim. Há sobremesa para 40? Não. Não. Mostra-me as mãos, sim. Aprendeste a lição. Aprendeste, chefe. Aprendes a empinhar mais. Abrir o restaurante sem ti, sou com a Ana. Tudo servido, estão todos a comer. E tu nem sequer estás lá dentro. E isto é uma mensagem muito importante para tu perceberes. Tens de lutar para seres melhor, mais humilde e conseguir ser competitivo com outros restaurantes que tens aqui à volta. Sabeste? Isto é fundamental. Eu vou acabar isto porque sou um gajo com humilde e gosto de trabalhar. E tu vais cumprimentar as tuas clientes. Estes restaurantes cheias estão todos a comer. Há mais entre-ajuda, da minha parte. Então, logo aí, corre melhor. Temos tempo para a família, temos tempo para ir dar uma volta, para passear. E o tempo é o que é precioso para a vida de uma pessoa. Foi uma boa experiência. Dependemos muito. Ajudou-me a manter a casa aberta. Sofremos um bocadinho. Mas pronto, correu bem. Quero agradecer o facto de ter aceito este desafio. E obrigado por nos ter ajudado. Houve histórias muito bonitas nesta pôr. 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 Muitas delas não resultaram. Muito obrigado. Muitas delas não resultaram. Provavelmente não vamos ver aqui todos os restaurantes, digo eu. Olha, não é esta tão gira. Estamos à espera de uma visita. Quando quiser, pode aparecer. Obrigada e um beijinho. Isto é a maior gratidão que podes receber do teu trabalho. Não interessa a opinião pública aqui, não interessa a opinião de mídia. O que interessa é que estas pessoas sentem. É para eles que estamos lá. Não estamos para todos. É para eles que eu trabalho. Nós trabalhamos com eles. Já a seguir, recordamos as relações mais azedas na cozinha. Tu próprio és um caos, homem. Ah, lá, sim. Pois é, quando não fazia que eu peço. Não, 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 ô. Não lhe desculpo. Não estou aqui para ser desculpado nada. Ah, eles serão empregado. Vocês não se respeitam minimamente uns aos outros. Eu juro-te que eu os despedi a todos. Olha, esta noite... O Pitadeiro na cozinha visita o Riva Mariscos... Era, estava tudo mal. Eu os despedi a todos. E foi a única pessoa que eu acho que, na minha opinião, merecia também ter levado um raspanetezinho ao outro porque ela era responsável do restaurante, do marketing, da publicidade, do raio que o parte. E não ouvi fazer nada. Só sentada à mesa ao lado do patrão. E o Llobomir não abriu a mão. Aprendi só a desenhar melhor. Me ensinou também a ver as coisas de maneira diferente e mais positiva. Cucoa Ergo Sum. É lá. Que é uma coisa muito curiosa. Diz-se depois de... Isto é um restaurante dele, não é? Não há mais pesadelo para ninguém. Disse isto publicamente. Cheguei à TV e disse... Não há mais merda de pesadelo para ninguém. Passando sete ou oito meses, senti saudades de pesadelo. O que eu sentia é saudades de lado humano porque recebia tantas mensagens. Porque o marido precisa de um banão. Porque a família precisa de uma força, uma consulta para estar com eles. E há um grande trabalho aqui por trás do pesadelo que ninguém tem noção qual é. Que não é a procura de baratas dentro da cozinha. Que não é a procura de sujeitado a frigideira e as velhas na cozinha. Que não é encontrar o camarão podre, o carno podre. É muito mais que isso. São as relações humanas. Mudar pessoas. Uma relação humana é muito superior a isso tudo. E sinto isso através de pessoas. E isto é como eu vou dizer. Não, qual é o que vamos fazer mais? Se isto está a dar um feedback às pessoas, se isto está a dar as pessoas, e que de facto o nosso maior foco era um ser humano. E era cozinheiro, era cozinheiro. Vocês três são unidas? Gostam de trabalhar juntas? Estamos. De vez em quando rabogeamos umas com as outras, mas pronto. Isto era o Chavalo Novo, no restaurante dos frangos, que ele meteu a lavar a máquina de frangos. as umas com as outras. Por isso é que a gente... Por isso mesmo é que ainda estamos aqui. Estou dentro da cozinha, eu sei que sou capaz de refilar. Para que é isso? Olha, já é louco. Já é louco. Acabou a conversa, não dizes nada, vais tirar a sopa dali e sabes a minha filha. E acabou a conversa. Pronto. O que é que tu estás a gritar com ela? Desculpa-me lá a perguntar. Ah, eu... Sem tu fazeres, um cu quando deve seres. Tu próprio és um caos, homem. Oh, chefe, eu sei que é um caos, mas é quando não faz e aquilo que eu peço. Trabalhar-te da vida é um bocadinho complicado. Um bocado? Porra! É. Isto é assim, oh, chefe. Se eu aperto muito com eles, tenho que arranjar outros piores que eles. Mas olhando como é que tu apresa isto, não és desempenho, é homem? Não há nenhuma pessoa que tenha sucesso que me trata mal humanos. Eu sou conhecido como bruto, sou. Mas a melhor coisa que há é tu saberes gerir o caralho. O caralho é um bruto, é que tu caralho, é um bruto, não quer dizer que és ofensivo, mal-educado, mentires os teus empregados, faltares o respeito e os pagamentos. Estão me ponendo os platos assim. E a ideia é que me facilite no trabalho, agora se sigam prendendo-me nos platos assim, então senão nos lavo. Peço desculpa, senhora Sónia, está bem? Ela ficou em brasa para que era assim. Os que têm de se enfrentar uns aos outros e falarem abertamente uns com os outros o que é que acham uns dos outros? A Mónica, como é que quer dizer, é muito sensível, não se pode dizer nada. Olha a dona Porto. Como é que se mantém autorizado na cozinha sem faltar ao respeito? É muito simples, é fácil. Tu não precisas faltar respeito a ninguém. Tu não precisas ser bruto a ninguém. A primeira maneira é tu fazeres de exemplo. Um dos problemas do restaurante é com a Betta. Posso dizer que ela faz praticamente o que ela entende aqui. Muitos clientes pensam que ela é o patrão. Eu quero perceber que é o patrão aqui. Sou eu. Joaquim, ele para si é o patrão? Sim, foi. O patrão quer falar, ponto, final de parágrafos. Sim, mas... Não. Não, 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 ouro. Não lhe desculpo. Não estou aqui para ser desculpado nada. Talvez está para aprender. Se talvez sou outra e sou outra, se tiver humildade. Sim, mas humilde sou eu mais que muito que o possa imaginar. Humildade eu tenho e vendo, mas se for de si. Mas é um bocadão para o que você fica ao normal do que é o melhor. Diz, diz, não o vi. Eu tinha outra coisa para dizer. Podes dizer, mas não te vi, diz. É bem feito. Ah? Ele não sabe nada, mas tem a mania. Hoje chegou o beijo dele. Pessoas riem-se de si. Por isso não pode isso acontecer. Eu entrei no restaurante. Os três dias vocês não têm minimamente noção de que há um horário de entrada, há um horário de respeitar e há uma casa para se organizar. Vocês não se respeitam minimamente uns aos outros. Na Conforama oferecemos-lhe colchões das melhores marcas com discussão. É tudo teu. Que caos! Que caos! Eu tive pena desta moça. Ora, aí está ela. Todos. Eu juro-te que eu os despedi a todos. Carlos. Qual é a tua opinião sobre isto? O que é que tu queres fazer? Fechar. Fechar. E esta malta? Tudo para a rua? Tudo para a rua. Deles todos, se calhar não vejo ninguém aqui com formação e com alegria e com vontade de querer mudar. Ok, Carlos. Há aqui uma coisa que eu quero que percebas muito bem. Eu não despeço a ninguém. Eu, se eu venho aqui com o único compromisso, nenhuma destas pessoas é despedida. É porque o meu trabalho é formá-los. Isso é um portão. Não é preciso tanto para um mini trabalhar em família e por vezes torna-se complicado. Não há, Catarina. A Catarina também abandonou, não foi? Eu acho que o trabalho que fiz foi mais um trabalho de consultor psicólogo familiar de que propriamente o cozinheiro que estava a renovar o restaurante, em muitos desses casos. A conversa entre mãe e filha, já não é mãe e filha. Isto é tudo para a mesma mesa, mãe. Então a gente já falou do acompanhamento ser todo igual. Aqui é aquelas... Vocês veem-me a mexer muitas vezes, não é, guys? Procurar a posição. É muitas horas aqui sentado. Não, não já é isso. Não, o que é que a gente falou? É costas, é rabo, é... É cu das costas. Não há as cascadas, pois não. As costas têm um cu, é o vosso cu, é o cu das costas. Outras vezes estão as duas para fazer o mesmo pedido. Por acaso, meus pude agrediar, ele para mim era outra mesa. Eu não sabia que a mãe já tinha dado. Vocês estão habituados a trabalhar de uma maneira que não há regras. Eu tenho os mesmos hábitos que a minha mãe. Porque é normal, foi aqui que eu vivi, foi aqui que eu cresci, foi isto que eu aprendi. Então alguém manda nessa porra. Em geral, é o Fernandes. Já. Não, quem manda para enquanto sou eu. O Fernandes, é o homem que paga a oranda. Quem paga os ordenados, és tu? Sim. Não, não és, é os clientes. Uh, 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 uh. Esta foi bem encaixada. Esta foi bem encaixadinha na mãe dela. Então pronto. O dinheiro entra. Eu faço a gestão, não estou a perceber qual é a perder, não? É pai, é mãe, é gato, é cão, é propagaio, todos mandam. Em relação a eles, o que eu preciso mesmo é que me deixem andar sozinha. Pai, confia em mim. Deixe-me eu continuar o teu projeto. Eu tenho medo de se iludir. Não dizemos nada. O senhor Fernandes comprometeu-se com a Mónica, é a própria Mónica, prometeu ao pai, que vai ficar em frente de negócio, que vai tomar conta do negócio e que vai se tornar ela própria mais forte e empresária. Para mergulhar a fundo aqui, eu ia ter problemas com o Lidmon. Olá, Rosário. Porque também acho que é difícil um casal trabalhar em conjunto. Já foi. Já foi. Esta rapariga também trabalhava para garazas. E sempre foi assim, e será? Porquê que estão a fazer? Aí esta era a mulher, a mulher é que gritava e desditava e punha aquilo tudo a dar nas horas. Coisas diferentes daquilo que fazem normalmente. Não faço nada diferente. Não, porque devemos parar. Pois era tarólogo ao mesmo tempo. Não vai para fora, não paga-lhes o lado que a prata. Sou controladora, ambiciosa, sou. Se tivesse essa relação com a minha mulher no restaurante, eu durante a noite, juro-te, que cortava a garganta, meu, quando chegava a casa. Não fiz muita nenhuma, nem faço. Então. Não sei trabalhar assim. Pronto, mas tens que aprender. Olha, olha para ele. Este também foi giro, esta relação. Roubei? Não. Roubei? Não. Não foi. Não muito bem. Fico revoltado por dentro. Porque é ela pensar que sabe fazer tudo, e eu não sei fazer nada. Isto era o Caminito, só o Zé Carlos, o Caminito. Como isto? Oh, o Zé Carlos. Foi um pouco a vergonha ali fora, só que estudos. Pronto, então, parabéns. Arranja uma cozinheira que venha para aqui. Esta também foi outra. Tens tempo ainda para abrires os olhos e para sabes que tens uma companheira como poucos gastem. Tens um sortudo. É verdade. É verdade. Olha o sobrinho do Canelas. E a tia? Vai, vai. Isto é um compromisso que ele tem que assumir. Vai, vai assumir, vai. Isto é um compromisso que ele tem que assumir. Isto é um compromisso que ele tem que assumir. Isto é um compromisso que ele tem que assumir. É o teu autor aqui apanhar. É ele que tem que assumir esse compromisso. Vai mudar. Vai de certeza que vai mudar. Vai mudar. Porque eu parto a batalhar, parto a falar. Ele nunca me deu ouvidos, já não é, mas eu dou ouvidos. Vai falar, Manoel. Vai ter que mudar. Foi com o teu marido. E chamei-lhe a atenção a algumas coisas. Porque imagina que ele tenha segundo o teu cardíaco agora. Tu não fazes mínima ideia de dívidas que tens. Não, porque ele não diz. Mas tu também não existes, Palmira. Tu tens de perceber, em primeiro lugar, que tens de agarrar nos tomates do teu marido, apertá-los muito bem para o andar para a frente. Estar por trás dele, dizer, estou contigo, quero-te ajudar, mas quero saber tudo o que se passa aqui dentro. O que é que precisas? Doutor? É isso. Sabes como é que se diz? Preciso de sal. Amor da minha vida? Não, preciso de sal, eu c******o. Amor da minha vida? E ela responde. Diz amor. Preciso de sal. Diz amor. Estás a ver, sou este pequeno promenor. Amor da minha vida? Diz amor. Podes me dar um salário, só de sabor, amor? Sim, senhora. Ela toda a rir, a derreter-se, toda contente. Cogumelo de louco, travou. Amor, mesa de três, três pessoas. Amor, mesa de quatro, quatro pessoas. Sim, senhora. Amor, mesa de quatro pessoas. Ai, chefe, você foi-me envergonhada. O que é para vos pedir desculpa? Tu que estás com a ir há muitos anos. Te adoro. Eu também. E tenho pena destas coisas que estão a acontecer. Se calhar, eu me desculpe. É. Desculpa. Já se acordou. Que torada, Zé. Riba Mariscos. Que torada, Riba Mariscos. Era o Zé. Que eu até ofereci um pau e a mulher, porque... Viram que apareceu ali atrás? Ofereceu um pau, a mulher teve que ser. Riba Mariscos. Reparem quem é que aparece ali atrás. Era o Zé. Que eu... Olha aqui, aqui nesta zona. Estou a ver aqui nesta zona. Olha o que é que vai aparecer aqui nesta zona, guys. Aqui. Eu até ofereci um pau e a mulher. Porque... Ele não me admitia que anos já tinha falido, escondido da mulher. A mulher não sabia o que ele faturava. Ela não sabia de nada, não é? E era melhor cozinhar aquilo. E... E ele continuava a viver assim. E acho que o maior sucesso nosso daquele programa foi que conseguimos pôr ela por cima, porque ela tinha mais capacidade de liderança, sabendo da verdade o que se passava dentro da própria família. Que bom, meus amores. Que bom, que bom, meu. Bom, falta-nos uma parte para acabar isto e depois ainda falta o resto dos restaurantes, que ainda temos muita, 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 muita sagada pela frente. Bom, gostaste? Queres ver mais? Subscreve o canal, ativa o sininho das notificações. Já estou a preparar a próxima temporada, o próximo programa que vem aí para a gente acompanhar juntos. Bora! Vamos a isso! Health Kitchen! Amiguinhos, beijinhos e abraços. Obrigado pela tua companhia. Vemo-nos amanhã às 17h do canal. Fiquem bem! Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho